Eu estou muito feliz de encontrar uma pessoa, um médico, que tratasse das pernas da minha filha, porque ela se sentia uma pessoa complexada, ela olhava as pernas dela, aquelas varizes horríveis nas pernas dela. Às vezes ela falava, mãe, minhas pernas horríveis, minha filha, calma, que um dia Deus vá mostrar um médico que faça um tratamento e você volta as suas pernas, que você era como moça, aquelas pernas bonitas, que você tinha gosto de botar um vestido curto, um biquíni na praia. Agora, minha filha, desci, mas calma que Deus ainda vá mostrar uma pessoa que vai fazer as suas pernas ficarem muito bonitas. Ah, mãe, mas aí encontramos, ah, mãe, está cara. Não, você vai fazer o seu tratamento para que você volte a sua vida normal, porque você era as pernas bonitas, entendeu? Nada é caro. Aí, mandado, eu vou falar o nome de Deus, apareceu-se o doutor Felipe. Gente, o tratamento das pernas da minha filha, gente, eu sonho até hoje, é que aquela não era as pernas que hoje, não as pernas da Andresa que era. Que esperma, que tratamento, que médico, gente. Ele é um médico maravilhoso. Para mim, foi um Deus que botou na terra para ela, que fizesse esse tratamento para ela. E ela está tão feliz, a família está feliz, ela está com as pernas dela lindas e bonitas. E chega na praia, aquelas pernas bonitas, fica bronzeado. Antigamente ficava aquela praia toda. Então, graças a Deus, que a mão desse médico seja abençoada, que ele fez com minha filha e fará com todas as pacientes que vieram aqui, ser satisfeita e feliz como ela está até hoje, feliz. Entendeu? É isso que eu tenho a dizer. Parabéns, doutor Felipe. O senhor merece todo apoio, todo o que é de bom para o senhor. Continua sendo um médico maravilhoso e atencioso como o senhor é. O senhor é um médico maravilhoso.